Música Estamos de volta com você nesse momento falando sobre o fruto chamado benignidade. A benignidade pode ser às vezes um pouco confundida com mansidão, porque ela se parece mesmo. Uma pessoa mansa ela é benigna, uma pessoa benigna ela é mansa, uma pessoa bondosa ela é benigna. Então elas se parecem, contudo elas são distintas, porque a Bíblia diz o fruto, mansidão é distinto, benignidade é distinto, bondade é distinto. Ele não faria cada um se não fosse distinto, porque são nove, então se ela tem o seu nome, porque ela é um fruto individual, distinto, amém? Que se parece, mas ela é um fruto que Deus quer trabalhar na sua vida e na minha. Falando do apóstolo Paulo aqui, é interessante como ele tratava as pessoas com quem ele se relacionava. Quando ele falava para a igreja, para os líderes, para as pessoas, ele falava assim, eu vos rogo, eu vos peço, eu vos imploro. Ele poderia, por ser um apóstolo, por ser um homem forte, autor de quase que maior parte do Novo Testamento, viajava, pregava, tinha autoridade, estudado, um homem, sabe, conhecedor, não somente da lei do Senhor, da Bíblia, mas das leis dos homens, um homem culto. Então ele poderia falar o seguinte, olha, é o seguinte, eu sou autoridade espiritual aqui, e eu sou o apóstolo, então eu vou sentar a ripa em vocês aqui. Ele poderia usar da autoridade espiritual dele, e se posicionar de uma maneira áspera, e comandar e dizer, mas não era assim que ele agia. O apóstolo Paulo, na maioria das vezes, quando ele falava para a igreja, ele falava, eu vos rogo, eu vos peço, eu vos suplico, que vocês então venham fazer, venham agir dessa maneira. Então isso, ele vivia essa benignidade na vida dele, o apóstolo Paulo, por isso que ele poderia escrever em Gálatas, o fruto é esse, porque eu procuro viver na minha vida primeiro. Paulo podia escrever sobre amor, paciência, bondade, benignidade, paz, temperança, se ele não estivesse evidenciando esse fruto na vida dele. E aqui, ele evidenciava, eu vou falar sobre três características, terminando aqui esse estudo, sobre benignidade, três características demonstradas por um homem e uma mulher benigna. O benigno sempre vai fazer com que as pessoas se sintam bem, quando estão na presença dele. se sentem em paz, se sentem acolhidos, se sentem respeitados, se sentem valorizados. O benigno valoriza, trata bem. O benigno faz você se sentir bem na presença dele, em paz. A benignidade demonstra respeito, sabe, pessoal pelo próximo. E mesmo que a pessoa não pense como você, o benigno vai persuadir você, discutir com você e falar, é assim e acabou, é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Isso não é uma atitude de alguém benigno. Uma pessoa benigna, ela não vai, sabe, intimidar você e dizer, olha, sabe, eu é que mando aqui e acabou. É do meu jeito, eu sou a líder. Não é por aí. Eu sou aqui a pessoa que estou cuidando desse rebanho aqui, dessas pessoas aqui, e eu vou fazer dessa maneira porque é eu que mando. Isso não é ser benigno. E as pessoas que estão em volta de uma pessoa assim, não vão se sentir bem. Vão se sentir constrangidas, vão se sentir com medo. Porque não é assim que nós temos que ser. Porque benignidade não é isso. É valorizar as pessoas. E quando você valoriza alguém, a pessoa se sente bem ao lado de você. Ela se sente em paz, em descanso. Amém? Então, temos que entender. Essa pessoa nunca vai te humilhar. Nunca vai fazer fofoca. E a segunda característica. A pessoa vai se sentir bem com você. Segunda, a pessoa que é benigna, ela vai, mesmo discordando de você, ela vai respeitar o seu ponto de vista. E terceiro, ela nunca vai humilhar você, fazer pouco caso de você, fofocando através, falando da tua vida, né? Porque essa também é uma atitude que não é benigna. Quando se junta com alguém, aí eu vou começar a falar da vida alheia. A benignidade, ela respeita você quando você está longe. Isso é ser benigna. Não é só quando está perto, ou você é linda. Aí sai, já começa a falar mal pelas costas. O benigno é benigno perto e longe. A benignidade não conhece limites e barreiras e fronteiras. O benigno, ele vai ser amável, ao invés de fofocar, menosprezar, né? Ele vai ali ajudar aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que cai em adultério, um pastor, por exemplo, ou um líder. E as pessoas ali, ah, mas ele era uma benção, agora que ele fez isso, menosprezam. É um prato cheio, fofocam, falam. Isso é ser benigno? Ou você vai lá na casa daquele pastor, telefona para ele e fala, Ei, amigo, você caiu, mas eu vou te levantar, vou te ajudar. Ei, amigo, você andava comigo no ministério, você fazia isso e aquilo. E agora, você caiu, mas eu quero te ajudar. Isso é ser benigno. E muitas vezes a gente não é benigno. Pessoas erram, pessoas caem, pessoas transbrivem, pessoas pecam, pessoas erram o alvo. E nós as criticamos, nós fofocamos, falamos dela, não tratamos elas com valor, não valorizamos elas, não são frágeis. Porque elas são frágeis, mas tratamos elas como objetos. E hoje o Espírito Santo está falando, você correu atrás daquela pessoa que caiu, daquela pessoa que transgrediu, daquela que saiu da igreja, daquela que pecou, daquela que errou. Você tem sido benigno. E uma das irmãs gêmeas da benignidade é a consideração. Porque quem é benigno, considera. Quem considera é benigno. Temos que entender isso. Se nós quisermos restaurar pessoas, nós temos que valorizar aquelas pessoas. E as valorizando, as valorizamos quando as consideramos. E quando nós as consideramos, nós somos benignos. Deus está falando com a gente. Porque cansa-se de uma igreja, de pessoas, que na igreja é uma coisa e sai, a benignidade caiu tudo. Ou quando chega em casa, é benigno, todo mundo no emprego. É uma beleza no emprego, benigno no emprego, na escola, no trabalho. Chega em casa, sabe, quando você tira o pó daquele capacho, a pessoa tirou também a benignidade. Ficou lá na porta. Entrou em casa, briga, discute. É maldoso, é impaciente, é mandão, é intransigente. Que crente é esse? Que no trabalho é uma florzinha. Na faculdade é uma belezinha. Na igreja é um amor. Mas chegou em casa, é um demônio. Isso não é fruto da benignidade. E é isso que Deus está falando com a gente. Pode ser de uma maneira um pouco forte hoje, essa palavra. Mas é isso que Deus quer falar com a gente. Benignidade não conhece fronteiras. Não conhece distância. O que você é com a pessoa aqui, você vai ser longe dela. O que você é na igreja, você vai ser fora da igreja. Benignidade é caráter de Cristo. É dentro de mim. Não é o que eu falo. É uma essência de Cristo sendo desenvolvida em mim. E não é em momentos fáceis. Porque nem sempre as pessoas são fáceis. A gente não é fácil. As pessoas também não são. É em momentos de conflito. É em momentos de ideias que não se juntam. Em temperamentos que não se clicam. Em atitudes que não se dão. Mas é ali que Deus quer ver presente a benignidade dele na nossa vida. Porque o benigno considera. O benigno socorre, ampara, valoriza, ama. É o caráter de Cristo sendo desenvolvido em nós. Vamos pedir hoje. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos venha ajudar especificamente. Para nós vigiarmos as nossas palavras. Porque da boca saem palavras de conforto, de consolo, de encorajamento, de fé que elevam. Ontem mesmo uma pessoa muito querida minha chegou para mim em lágrimas. Uma pessoa muito linda. Eu amo. E ela está gestante. E alguém falou para ela na brincadeira. Nossa, como você está gorda. E aquilo feriu ela. Claro que ela está um pouco cheinha. Ora, que mulher grávida não fica cheinha e gordinha? Carregando um bebê. E aquilo... Aquela pessoa não fez por mal. Uma pessoa amável do nosso convívio. Uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Mas sem querer saiu aquela palavra. E às vezes uma palavra fere. Machuca. Está entendendo? Então nós temos que entender que a benignidade... Ela faz palavras boas, de consolo, de encorajamento. Mas a falta da benignidade, que é a falta da consideração, que é a falta da valorização. Ela também produz palavras que ferem. Palavras que machucam. E que a gente não pode tomá-las de volta. Uma vez que você soltou aquela palavra, ela foi liberada. Ai, desculpe, deixa eu pegar de volta. Não tem como. Já bateu aqui, já feriu. Já denegriu, já machucou. Então as pessoas, a gente tem que entender, não pode falar as pessoas, nós, eu e você. Temos que vigiar a nossa boca, nossas atitudes, porque elas podem ferir pessoas. Pode assustar e fazer com as pessoas, em vez de chegar perto de Deus, correr de Deus. Pelo nosso exemplo. E nós temos que entender que isso pode acontecer na igreja, no ministério, nos lares, nas famílias, em todos os lugares. Quando nós não somos amáveis. Sabe, nós temos que ser o braço de Cristo, a boca de Cristo, o ouvido, as mãos. O mundo precisa ver Cristo em nós. Uma coisa que eu sempre falava a minha irmã Rebeca. Eu amo a minha irmã Rebeca. Rebeca Câmara, uma pastora de excelência. Eu sempre falava, Rebeca, você é Jesus de saia. Onde você anda, Cristo brilha na tua vida. E é isso que Jesus quer de nós. Que nós sejamos benignos como ele é. Que o mundo veja, ela é diferente, ela é tão amável, ela me valoriza. Porque é Cristo nela. Isso aqui não nasce de nós, não é luz própria, não. Eu não tenho luz própria, a luz que está em mim é Jesus. Apaga essa luz, vai apagar todas essas características. Mas a luz que brilha é Cristo. E a evidência dessa luz que brilha é a bondade, a benignidade de Cristo. Que não vai lá e quebra aquele que está quebrado mais. Fofoca do que já está para baixo. Fala mal daquele que já está, sabe, já está fora da igreja, já está disciplinado, já está no pecado. Aí vai lá e põe mais peso. Jesus quer que nós sejamos como ele, benignos. É o fruto do Espírito Santo sendo trabalhado em nós. Hoje, essa palavra foi para mim e para você também. Nada de falar, ah, eu queria que fulano escutasse. Não queria não. É para você mesmo escutar e para mim escutar. Nós temos que ser honestos e sinceros. E dizer, é para mim, eu preciso dela. Aqui eu tenho que valorizar mais as pessoas. É o que nós devemos dizer. Ser a mais amável, isso é com a minha família. Assim como você é amável no emprego, seja amável em casa. Assim como você é na igreja, seja no teu lar. Na dispensa, na cozinha, na copa, no quarto, na varanda, no quintal. É ali que Deus quer. A benignidade ativa, ativa, atuante na nossa vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor hoje. Nós estaremos amanhã ministrando um outro fruto, que é o fruto parecido com esse. Que é a bondade. Hoje falamos sobre a benignidade. E amanhã estaremos com você em Gálatas 5. Não tira férias não. Continue conosco, porque estaremos falando sobre o fruto chamado bondade. Que parece-se muito com benignidade. E também com a mansidão. Que nós precisamos dentro da nossa vida. Amém? Vamos pensar nisso hoje. A palavra de Deus é bom para a gente pensar, remoer, refletir e deixar ela trabalhar o nosso caráter. É isso que Jesus quer. E não fica triste. Você não é benigno o suficiente? Fica triste não. Porque eu também não sou. Eu preciso ser mais. Mas sabe o que eu sei? Que Jesus está trabalhando em mim. Vou deixar ele trabalhar mais benignidade. Mais bondade. Vou valorizar mais as pessoas. Amá-las mais. E isso é uma coisa contínua. Se você não chegou lá, você ainda pode chegar. Porque cada dia que você dê oportunidade para Deus na sua vida, ele vai trabalhar esse fruto. De uma maneira muito linda dentro de você. Peça. Peça. E ele vai fazer. Tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos voltar daqui a pouco mais orando com você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.